Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem moçada, tá tudo chique e bacanizado Tamo aqui no meio do bairro batido e falado, né? Aqui no Goiazão velho diferenciado Vou fazer mais um vídeo chique e bacanizado pra vocês, beleza moçada? Acompanha aí que hoje estamos separando uma vacada solteira aqui Pra levar pro novo arrendamento Vamos bater um papo aí como é que tá O preço de arrendamento também, na turma que gosta, que sempre a gente fala, né? Esse arrendamento foi feito por animal, não é por mês e nem anual É por cabeça mesmo E a gente vai mostrar pra vocês, vai levar só vaca, viu? Vai levar só vaca solteira, as que tiver mojadinha não vai Só vai as que tiver atrasada O intuito desse novo arrendamento é o gado que for pra lá Que não tiver prenha, vai pra abate depois quando engordar, né? Agora as que tiver prenha, na hora que retornar, vai parir por aqui Então acompanha até o final que vocês vão ver E hoje o conteúdo tá diferenciado Galera, pra vocês que não são inscritos no nosso canal Se inscreva aí, gostou do vídeo Mete o dedão no like Pra dar essa força pro nosso trabalho Então coisa que eu quero pedir pra vocês é seguir nós lá no Instagram Segue nós lá, graças a Deus Tem muita gente nova chegando por lá E acompanhando um monte de dois histórios Nossa rotina diária Tá tudo sendo divulgado lá Tá muito diferenciado o nosso Instagram Cheio de conteúdo agora pra vocês que gostam Dessa vida na pecuária aí Gadão chegando por aqui, ó Nessas duas vacas aqui, turma Essas duas aqui, ó Já não vai Essas não vai pro novo arrendamento Porque essas aqui tá enchendo um pra parir E é mercado do leite, moçada É, duas pareadinhas Aí, mercado do leite Isso foi compra Não tiramos o leite dela aqui ainda Mas a expectativa que ela seja boa de leite é muito grande, né? As vacas do urbão perfeito Aparentemente tem os quatro peitos Isso, né? A gente vai ver aí quando pare, né? Então vamos dar uma apartada aqui Tirar só as vacas Que não vai pra lá E depois a gente vai embarcar o restante aí E vocês acompanham a íntegra aí Já vamos aproveitar Fazer um remédio de mosca Pra esse gado Que a mosca começou a tentar o gado, né? E gado com mosca não pega peso O gado fica estressado E a gente tem que dar essa observada aí nos animais, né? Principalmente nessas épocas da água agora Pra não deixar os animais sofrerem E não perder peso, né? Aqui no meio tem uma bezerradinha novinha Que foi nascendo aqui Olha aqui pra vocês verem, ó Que granfino Olha aí Tanto que é boa Hehe, boçada Saiu top, ó Várias aqui vacona que vai pra lá pra engordar, né, turma? A finalidade delas é confinamento, né? É confinar e engordar e matar Agora algumas aqui que vai estar prenha Aí a gente tira e deixa parir, né? Que o lucro maior tá na vaca parir, né, turma? A finalidade da vaca pra abate Não é tão boa igual a vaca se a gente deixa parir, né? O lucro é bem maior Enquanto uma vaca gorda hoje dá no peso aí 3.800 reais, 3.700 reais Uma vaca parida hoje em torno de 4, 300 Então é melhor deixar a vaca parir Se ela tiver adiantada, né? Se ela não tiver adiantada A gente vai ver as condições como que tá de pasto, né? Se não tiver muito pasto sobrando aí Não tem jeito A gente tem que mandar pra abate Olha aqui, ó Olha lá Paredinho, olha lá o brindelo Então tá aí um gadão diferenciado hoje A gente mostrando pra vocês a realidade Da pecuária bovina, moça Olha que bezerrada bacana Bezerrada aí de maio, né, turma? Essa bezerrada aí em maio vai desmamando, né? Mas por agora vai ficando por aí Olha aí, ó As vacas boas por aqui Tem umas vacas nervosas aí Querem engolir a gente Mas tá acostumado já Que se bichona aí, né? Então vamos lá pro pega Vamos acompanhar até o final do vídeo Que vocês vão ver As vacas que a gente vai tirar daqui Vamos comentar qual que é o preço que foi pago Por animal Nesse novo arrendamento que elas estão aí, né? Dificuldade pra arrumar um arrendamento hoje É muito grande aqui no Goiás, turma Porque várias fazendas aí O pessoal arrendando pra soja, né? Então tá se acabando bastante Mas em vez de quando aparece aí Com os companheiros Alida aí que sempre Oferta aí uns passos pra gente E a gente vai divulgar esses preços pra vocês, né? Tá bem diferente do ano passado os preços Porque subiu bastante Então essa obrigação é a gente passar pra vocês A realidade de pasto alugado aqui no Goiás Beleza? Aproveitar pra curar uma bezerrinha ali Com a frieirinha Curar ela Pegar um antibiótico nela Olha lá Fecho, ó Amarrou Amarrou pelo pé, ó Olha lá, turma Ali aplica o antibiótico nela Fica zerada Então, moçada Tá aí a vacada Que a gente apartou Essas bezerras aqui a gente vai tirar ainda Não são delas Mas essas vacas aqui São as vacas que vai lá Pro Pra nova Pastagem alugada aí, né? Então foi alugada aí Por 60 reais por cabeça Turma Pra pôr essas vacas lá É A turma que sempre pergunta pra gente aí Como é que é os arrendamentos Essa aqui foi por cabeça 60 reais por animal Vaca solteira, viu? Não vão com bezerro Só vão vaca solteira Pra acabamento É Muitas pessoas aí Já estão cobrando 70 reais Turma Vaca parida 80 reais Aqui na nossa região, né? Estamos falando aqui do Goiaizão Vai batido Comenta aí como é que tá Na região de vocês aí O aluguel de vacas É Bezerro Bezerra aqui A turma tá cobrando aí 45 reais por cabeça E vaca 60 reais É O ano passado A gente conseguiu alugar Passo pra vaca 55 reais E esse ano aí Deu Essa pequena Leva aí no preço, né? Aumentou um pouquinho Mas é relativo aí A A A tudo que tá subindo, né turma? Então A turma subiu um pouquinho O preço Por cabeça É Pra onde essas vacas vão lá Vão colocar 50 vacas Se eu não me engano lá É Deve dar mais ou menos aí Uns 12 alqueiros de terra Vai pôr 50 vacas lá Pra Passar tranquilamente E depois a gente vai passando pra vocês A informação A informação aí, né? Depois a gente vai fazer um vídeo dela Lá do passo Como é que tá O passo tá muito bom Mas tudo tem que ser relatado aí Pra essa turma chique Bacanizada Que acompanha nosso trabalho aí, né? O restante das vacas Que vai lá pro Passo novo lá Tá aí O caminhão já levou Um pouquinho O restante, ó Vai pra vocês verem Vacona boa, sadia Todas Fizemos Uma vitamina E um modificador Aqui, ó Clicamos esse Mod Plus E Passar um remédinho No lombo dela, né? O Max Pro Que tá Tá tendo Muita mosca, né turma E aqui O Ivermect É Esse aqui É os remédios Que a gente vai usar Nessas vacadas Que vai lá pra Esse novo passo, né turma? Tá aí O kit completo aí Pra gente fazer nelas E foi embora, né? Viajou Então moçada Comenta aí O que você já achou Desse vídeo Com relação ao preço De arrendamento Por cabeça, né? É Depois a gente vai especificar Um vídeo pra vocês aí Também É De gado Que a gente aluga mensal, né? Tem algumas fazendas aí Que o pessoal aluga anual A gente vai tentar trazer Essa realidade pra vocês aí, viu? Então acompanha nosso canal Que a gente tem Sempre tá tendo informação Sempre tendo conteúdo bom Conteúdo produtivo É o que eu falo sempre Se não for conteúdo produtivo A gente não grava A gente traz É a realidade do mercado Pra vocês mesmo E sempre tentando Trazer vocês atualizadíssimo Né turma? Esse mesmo gado aqui Semana que vem Pode ser que mude o preço, né? Uma vacada dessa aqui hoje Sendo comprada aí Em média de 3 mil 3 mil e 200 reais Subiu um pouquinho A gente chegou a comprar gado Desse jeito aqui De 2 mil e 700 2 mil e 800 Então o gado tá subindo A gente traz a realidade pra vocês É um gado de pasto, né? E é igual fala Semana que vem Pode mudar o preço E a gente vem com vídeo novo Preço atualizado Pra vocês Sempre deixar vocês atualizados Beleza, moçada? Então fica com Deus Qualquer coisa Comenta no vídeo aí Participa Se tiver alguma dúvida Chama nós lá no Instagram Vamos bater um papo diferenciado Tentar deixar vocês atualizados Beleza? Fica todos com Deus aí Um ótimo domingão Pra todos vocês aí Tchau, obrigado Aperta no VMA pra nós Show Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau